A ProSoja São Paulo elegeu a nova diretoria para o Bienio 2021-2023. O produtor rural Azael Pisolato de Jabuticabal foi eleito presidente da associação. E para a gente saber então sobre os desafios e as oportunidades da nova gestão, eu converso agora ao vivo com o novo presidente da instituição, que já está aqui em nosso telão ao vivo. Presidente, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite e falar com a gente aqui no nosso JTV1 de hoje. Bom dia Maruza, eu que agradeço o convite, prazer é todo nosso de poder compartilhar essas informações com vocês. Primeiramente, parabéns pela conquista, vai ficar dois anos então à frente da instituição. Conta para a gente quais as propostas e as metas da sua gestão. Maruza, é uma honra muito grande poder representar os produtores de soja e milho, ainda mais numa instituição como a ProSoja, a credibilidade, o tamanho que ela tem. E São Paulo, como outros estados, tem suas particularidades. Aqui, apesar de a gente não ter tanto problema de infraestrutura, questões fundiárias, ambientais, a gente tem uma alta competitividade por terra. A gente aqui compete com cítrus, compete com cana-de-açúcar, compete com o próprio setor florestal. Então, a ideia nossa aqui dessa nova gestão é da continuidade ao trabalho que o Gustavo Chavagre vem fazendo de forma ímpar, mas dá mais sustentabilidade e competitividade para a soja para que ela se consolide e expande nas áreas dedicadas para soja e milho e também ganhe cada vez mais espaço nas áreas de rotação de cultura, seja com cana-de-açúcar, pastagem, cítrus. A gente sabe que esse casamento da soja com outras culturas é algo que vem dando muito certo. Então, a gente quer trazer tecnologia, quer trazer informação e representar o produtor, não só em São Paulo, mas também em Brasília, para que os nossos anseios sejam atendidos. Perfeito. E ontem vocês tiveram a primeira assembleia junto com a diretoria. Quais foram os pontos debatidos aí? Perfeito, Maruza. Hoje mesmo eu estou em Catalão, estou de retorno de Brasília para São Paulo. Nós tivemos a assembleia ontem, e na quarta-feira nós tivemos uma agenda com a Embrapa Cerrados, que fica ali em Brasília, e foi um início, um start de um projeto espetacular que a Embrapa está iniciando com a ProSódia Brasil. A gente tem a intenção de fazer uma parceria de inovação tecnológica mesmo para o sistema soja, não só para a cultura, mas tudo que envolve o sistema soja, desde a cultura que antecede até as culturas que vêm na sequência, utilização de fertilizantes, produção de genética. Então, eu acho que é realmente ali, na quarta-feira, foi dado um start num projeto que vai realmente revolucionar o mercado da soja, e a ProSódia e a Embrapa têm um protagonismo muito grande. Além desses assuntos, foram discutidas as questões climáticas, como vocês bem mostraram na reportagem anterior. São Paulo também tem sofrido muito com a seca, assim como outros estados no sul do país, secas, geadas, então, e agora um problema de falta de insumos, elevação de custos, tudo isso foi tratado. Foi tratado também uma questão, a gente sempre vê com muito bons olhos novas tecnologias, mas também foi tratado o cuidado que a ProSódia tem tido com algumas tecnologias que têm vindo para o mercado, como, por exemplo, a Extend, que é a utilização do dicamba, um novo herbicida, que ainda tem algumas questões que não estão equalizadas. Comentamos alguns pontos da FPA, do IPA, do Instituto Pensar Agro, Então, até isso, muitas vezes o produtor espera que quantas pautas a favor do agro foram aprovadas, mas a gente que está aqui em contato direto com Brasília, às vezes mais importante do que as que foram aprovadas é que a gente, com essa força, com os parlamentares, as pautas que a gente conseguiu evitar que se fossem aprovadas e que poderiam prejudicar o agro. Então, todo esse complexo foi discutido, as aproxógenas estaduais sempre muito bem representadas, então, sempre um bate-papo de muito alto nível. Perfeito, presidente, está com uma agenda bastante cheia, a gente fica muito feliz em saber que vocês têm bastante projetos para ajudar o produtor paulista. Muito obrigada pelas informações, infelizmente o nosso tempo é curto, a gente tinha bastante assunto para conversar, mas foi muito legal a gente poder conhecer os projetos de vocês, viu? Parabéns aí mais uma vez. Obrigado, Maruza, a aproxógena São Paulo está à disposição. Então, com o Azael Pisolato, ele que é o novo presidente, então, da aproxógena São Paulo. Um ótimo dia para você, presidente. Até a próxima. Um ótimo dia. Tchau, tchau.